Opa! E aí, pessoal! Estamos aqui de volta com o Sniper 3, Ghost Warrior, acho que é assim que se fala. Ah, se não for, já foi. Vamos configurar aqui um pouco do nosso áudio, vou abaixar um pouquinho mais, tá, gente? A música, vou abaixar um pouquinho aqui, e aqui, acho que ficou um pouquinho alto lá. Tá bom. Aceitar. Ok, vamos voltar para o jogo. Isso, retomar. Ok, vamos sair aqui um pouco do veículo, tá? Gostei do som que faz na saída do veículo. Dá uma olhadinha aqui, acelhada aqui, orando aqui, ou rezando. Olha, está passando o trem. Bem-vindos, bem-vindos. O que você precisa? Cenoura. É, bem legal. Precisa ir para aquele local ali, tá? 900 metros. Então, eu vou ver o mapa aqui. Mapa da cidade. Opa. Certo. Ó, com o direito você corre. Com o esquerdo. Ah, se o mapa é esse aqui, então eu acho que, acredito que vai sair mais umas DLCs, viu, gente? Ou alguma parte do multiplayer, tá? Ou alguma parte do multiplayer, tá? Se são só essas missões que a gente vai fazer aqui. Legal. Tá bom. Vamos lá. Ele já sai com a arma na mão. Ele não tem negócio de brincadeira, não. O cara já é problemático, viu? Procurei problemas. Olha lá. Vamos seguir aqui no nosso lado esquerdo aqui, né? Tem um mapa aqui. O carro. O Rappo. Esse carro. Realmente ele tem uma velocidade boa. Não é tão fácil de controlar. Não. Os pontos de interrogação ali. Não sei se é primárias, secundárias... Lodestar. Vem lá, Lodestar. Esse é Whisky, Foxtrot Sierra. O quê? Frank? Você está nessa linha? Para ter certeza que você não vai fora da reserva. Ei, estou bem e dandy. Só fazendo meu trabalho. Olha, cara. Desculpa. 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 Então, onde estamos? O HQ não te avisou? Sim. Eles fizeram. Mas eu quero ouvir de você. Ok, Whisky, Foxtrot Sierra, senhor. Um grande atividade separatista em esta parte de Georgia. Uma situação muito instável. O HQ está certo sobre isso. Eu devia andar por aqui, né? Vamos marcar aqui. Vamos lá. Vamos explorar um pouquinho aqui o jogo. Eu estou vendo o jogo travado. O que é isso? O que é isso? Vamos ouvir. Vamos ver o que é isso? Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. eu vi eu vim correndo pra cá eu percebi que o jogo estava meio que travando um pouco aqui e se vocês perceberam isso pegar o carro aqui é fácil correr com tanto equipamento assim por aqui a esquerda não direita adentrando o veículo vou explorar um pouquinho um ponto vermelho ele também é aqui nessa caixa ou se o rapaz aqui não sei se ele sobe tem alguma coisa aqui um vermelho aqui no chão será que é esse rapaz abaixar falar com ele não me dá nenhum espaço nada não me diz nada é aqui em cima ó ótimo stealth ótimo eu não sei não sei se eu vim ali eu não vou ficar fazendo acho não vamos embora o carro realmente corre e aí até para ver aqui no mapa ver eu to notando nada aparecendo do nada desaparecendo tipo o mapa carregado vamos embora aqui vamos embora aqui vamos embora aqui aqui. Peças mecânicas. Mais um pouco de peças. Olha, que interessante. Tá. É com ela que eu falo. Minha espalha está me matando. Oh, eu preciso de restante. Vamos ver se achou alguma coisa nesse barco aqui. Acho que vou fazer isso em off, gente. Vamos ver? Ok, e aqui? Parece nada de inventário para a gente. Certo, vamos lá. Tem uma oração deve ser aqui em cima. Não. Não sei. Não perdi meu tempo não. Vamos embora. Vou mostrar o game para o jeito correto de se jogar. Tem essas missãozinhas que a gente faz, né? Ou alguma coisa assim que a gente pode lançar. Tipo peças e tal. Mas isso é para o modo off live, né? Para agora, para mostrar para vocês. Vamos lá. Então, não está carregando mais o jogo. Está aparecendo as coisas do nada. Não está. Ainda está. Estou vendo algumas sombras ali de baixo. Está aparecendo quando a gente chegar para o próximo. É aqui? É aqui. Ok, chegamos até a casa protegida. É aqui mesmo. Nossa residência. Você entrou em um local protegido. A gente pode descansar. Equipar e criar itens. Pegar missões. Ótimo. Tab para o tutorial. Certo. Recarregar munição e equipar aparelhos. Certo. Criar itens, né? Pegar missões. Tá bom. Ask. Ok, suprimento de armas ali. Aquele que a gente tem aqui. Bolívia. Provisões aqui de armas. A gente tem um dinheiro aqui em cima. A gente vai equipando as coisas de acordo com o que a gente pode. Acho que esses inventários aqui vão abrindo com o tempo, né? Aqui também. Armadura. Colégia. Tem um diário aqui. Tem um mapa. Tá. Embaixo tem que aquela pode ser colocada também. Equipada, na verdade. Ok. Bancada de trabalho. Ah. Temos as peças aqui, tá? Ah. Equipamento. Podemos fazer. Que interessante. Quais são os meus recursos? Ah, eu tenho... Ótimo. 25. Desse daqui. Estourinho. Ou pólvora. Sei lá o que é. Ah, tá. Perfeito. Uma cama aqui pra gente descansar. Acredito. Use a cama. Vamos usar a cama. Ok. Ahn. Ahn. Isso aqui. É a hora que a gente vai acordar pra fazer a missão. Volta pra cinco e meia da manhã. Isso. Cinco e meia da manhã. Pressione espaço pra dormir. Olha. Interessante. Acordamos? Essa que vai sair. Relógio. Laptop. Dois pássaros. Igor. Um procurado contra um trabalhista de arma russo irá se encontrar com Kovac. Próximo ao posto de combateção. O combustível. Vá para as colinas e aguarde eles chegarem. Elimine os dois. Então o alvo são esses dois. É. Ato. Um. Dois pássaros. Tá bom. Isso aqui é o que? Não sei. Relacionar. Espaço. Vamos lá. Vamos iniciar a missão. Próximo número 1 é Arsene Kovac. Ele está lá. Ele está lá. Ele está no comandante. Intel diz que ele é o Butcher do Borjami. Ficou essa cidade limitação. Ficou essa cidade limitação. Ficou isso na terra. Ficou 1500 mortos. Eu tenho 1500 de Jorge e Lari. Isso é o que? 40 centos para o dólar? Eu gostaria de cair os pagos para aquele filho de boração e escrever para o Borjami para o cara dele. Sim. Isso seria claro. Se você matar inimigos inimigos, você tem um preço na sua cabeça. Acabou isso. Prioridade 2? Gunrunner. Igor Zaitsev. Apolitico. Rússian. Parece ser parte de uma organização criminosa. Mercenário. Só para o dinheiro. E os ativos para o que são os matos. E assim o que o livro diz. É igual o livro falo. Vou marcar com o capítulo e aniversário. Nós não sabemos exatamente quando Zaitsev está chegando, então você deveria marcar um ponto de observação na rua não longe de lá. A grandeza e alegria. A grandeza e alegria. Copy, descoberto. Ok. Ola. O carro é meio tenso de pilotado, muito sensível, vou ter que mudar as configurações de sensibilidade Você está quase lá, eu marcou o lugar de sniping no seu chão Olha o lugar onde vamos ficar Vamos ver aqui Casa Ali é um veículo, deve ser dos caras O ponto da gente ali E aqui está encoberto para a gente fazer qualquer tipo de ataque no posto É Primeira observação feita Primórdio Um básico levantamento do terreno Vamos descer por aqui, evitar aquele carro ali na esquerda Não sei se vai ter perseguição A gente consegue subir aqui Consegue 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 Vamos lá, subindo aqui um pouquinho Vai até o local de Tokaya para observar o posto de combustível Qual é isso? Opcional Senha large Até o alvo chegar Letra C Letra C Baixinho Letra E Para esperar pelo alvo Ainda não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Eu não vejo o Kovac. Letra T para recolhê-lo. Letra F. Destaque de Tokaia. Ok, você está pronto. Você tem algum tempo antes de que o inimigo apareça. Use seus escopos para escutar a área. Múltiplos tangos na proximidade. Acontece. Olhe e lembre-se de manter o fogo antes de que o inimigo apareça. Roger. Não sei se ela explode. Se acontecer qualquer coisa, você é o primeiro a cair, viu? É... A gente se aproximou. Tem um mortiro ali. Os dois que precisam cair. Ah, são explosivos. Os dois que precisam cair. Eu acho que ele tem. O cara parece como Kovac. Fica na descrição. Esperando para a confirmação. Confirma. É Kovac. 200 metros. O veículo objetivo está aproximando a sua localidade. A cerca de 250 metros. Precisa. Estou pronto. Boa. 200. Eu entro para a direita. Está balançando. Como é que eu deito? X. A... A... Qual é que eu vou deitar? Não deita, não? Vou pegar esse aqui. Equipar a primeira Rápido, gente Vamos ver aqui É assim mesmo Configuração, teclado Pular, correr, agachar Interagir Alerta, recarregar Não Mapa Veículo Parece que não tem Vamos lá fazer o resultado Droga Deixa ele se reposicionar Ele agora Para dar um único tiro Nos dois Deixa eu dar um tiro nenhum Ele provavelmente O outro vai correr E vai liberar O sniper aqui, tá? E o morteiro que está aqui Não tenho tempo Tenho tempo Aqui ao meu redor Não Jogo de paciência agora Dois mil Duzentos Duzentos Vamos lá Vamos ver se ele se reúne De novo Eu deveria Deitar, né? Velho Não sei Não sei Sinceramente Não sei Não sei Tira nesse Ele vai correr Aqui Aqui também Ele vai correr Aqui vai correr Para cá Para cima Ou para cá Para trás Esperar O jogo de paciência, gente Para mim também Que eu não sei jogar Então Paciência duplicada Eu fico aqui Vendo Como é que Deitava, né? De repente Os caras Ficaram Numa única posição Que eu não pude Afetar o disparo Quando eu botei Na verdade Era tarde demais Eu não sei Se ele retorna Para essa posição Eu acho que não E balança Demais A mira Tá Entendi Ah O zoom Não vá Vê se o zoom Vai ser para sempre Não Dá um tiro Aqui logo Tá Fazer o disparo Se eu fizer isso No morteiro Vai espantar Os dois daqui Ou não Isso eu tô fazendo A área de segurança Tá, gente? Limpando A área de segurança Esse daqui Olha Não Vamos ver Vamos ver Tô ficando bom Vê E agora Tentar neles agora Quantos tiros? Três Recarregar Aqui Três disparo Bateu Os dois Ok Sai daqui Agora Arma Dois Direção Aquele Capa aberto Não Capa aberto Alguém Tem alguém Ali Troca Deixa eu passar Por ali Rápido Troca Não vejo Já vi Acho só tem Acho só tem Saia da área Da missão Sem ser notada Seu problema Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perfeito, área limpa. Literacy, vou baixar aqui. O que é que está isso? Ah tá. Vou botar aqui. Ok. Droga, vou esborrachar lá embaixo. Descer. Aparecer aqui também dá. Vamos lá. Até eu aqui também sem fazer nada nenhum. Ok. Escapamos. Ok, muito bem gente. Escapamos. Fizemos os dois disparos. Um pouco de imprecisão na verdade. Mas fizemos uma missão bem legal. Eu estou achando. O clima foi bem tenso. Eu senti isso aqui. É gente. O clima foi bem... Bem tenso. Dois pássaros. Fizemos em 15 minutos essa missão. Acho que muita gente faz essas coisas. Bem mais sucedida. Do que eu. Quatro mortes. Deu esse procedimento aqui. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Vamos ficar por aqui para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando fazer melhor. Canal é novo. Tenho paciência. Vou trazer uma coisa nova para vocês. Abraço. Fica com Deus. Fui.